Resta extra, ministro Barroso explica papel do STF no Brasil. A primeira coisa, o judiciário brasileiro evidentemente não é ativista, pelo menos no sentido técnico do termo ativista, que é você... O termo ativismo pode ter uma acepção técnica ou uma acepção negativa e pejorativa. A acepção negativa e pejorativa é do exercício impróprio do poder judiciário e civil judiciário em áreas que não são suas. Isso definitivamente não ocorre no Brasil, é uma lenda que se criou. Mas o poder judiciário no Brasil, no Supremo Tribunal Federal em especial, tem um papel um pouco diferenciado em contraste com o judiciário, e sobretudo com as cortes constitucionais e supremas cortes de outras partes do mundo. E as razões são fáceis de se explicar. Em primeiro lugar, nós temos uma Constituição extremamente abrangente, que cuida de muitos temas que nos outros países são deixados para a política. Deixe a sua opinião nos comentários. Tanto a Constituição brasileira como toda a Constituição democrática, ela cuida da separação de poderes, ela tem uma declaração de direitos e ela organiza o Estado. E a Constituição brasileira faz isso. Mas além disso, a Constituição brasileira cuida do sistema de seguridade social, do sistema tributário, do sistema de saúde, do sistema de educação, do sistema de proteção ambiental, do sistema de proteção às comunidades indígenas, do papel do Estado na economia, da proteção da criança, do adolescente, da família, e por aí vai. E você tendo uma Constituição abrangente... Preste adição. Quando você traz uma matéria para a Constituição, de certa forma, você a retirou da política e trouxe para o direito. Portanto, no Brasil, muitos temas, que em outras partes do mundo, são questões para discricionariedade do Congresso, no Brasil, foram trazidas para a razão pública da interpretação constitucional pelo Supremo Tribunal Judiciário em geral. Essa é a principal explicação para um certo protagonismo do Supremo Tribunal Federal. Uma Constituição abrangente e grande facilidade de se chegar ao Supremo por meio de ações diretas, mais o governo da televisão e, como a gente acaba decidindo quase tudo de importante no país, grande cobertura midiática. De modo que o Supremo e o Judiciário têm muita visibilidade e, às vezes, algum protagonismo, mas não têm ativismo.